Quando andava contigo no coiso É só o teclis Já saiu É só o fim de semana Mas às vezes ele pode querer ver o pai Não sei se ele vai vir aqui Às vezes com um gajo de lá da empresa Sabe-lhe como é hoje? Pá, joga-lhe uma hora de agora Tá, porque a gente faz isso Eu lembro, eu não ir Eu tiro um control no outro Então pode ir acompanhado com os outros Ok Ok Sim Tá bom Tá bom Ai, eu tenho uma coisa Mas é um outro não Não é esse ainda Olha esse O pai, Nick, eu já acertei um quarentena as bases Espejou-te a um outro Ah já ouvi O cara está no coiso foi. Já fui, já fui. Te costas de frente, foi de onde? Te costas? Fui-me snapper. Não. E outra era? Desculpa, eu não sabia a quanta vida que estava por isso. Perdão, estávamos junto, desculpa. Ai, pois é, desculpa, desculpa Zé. Estou em observatório, estou a subir mais rápido para cima. Ah puto, eu tentei esquecer o apocalipse tem-me da tropa. Ah puto, que eu estava a mirar bem o caminho em cima. E a bola fica... Algo que mataste-me para trás de mim, eu não sei. Não tenho nada. 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 Ah puto, a ver este helicóptero, vou ver se consigo encontrar uma coisa para ti, pelo menos bolas né? já tudo onde eu estou tranquilo e aí e aí e aí e aí É isso aí, é isso aí, blocos. E aí E aí Nice Para todos Ok é uma máquina Somos uma máquina Somos Por que? Ah o zombie Vamos ver o mito Estás a dizer que mito Faz tudo é preciso dizer Mas os homens estavam aqui Estou aí já Estou aí já Estou aí já Estou aí as balas Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aí Estou aqui O que é que vai outro? eu sei eu sei eu sei eu sei tá que eu vejo espaço a correr eu estou eu estava no inventário deles ap eu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau